Música Meus dias sem te ver São difíceis de viver Feito louco na cidade com saudade de você Durmo em qualquer lugar Olhos vermelhos de chorar É uma pena que você não consegue entender Meu jeito louco de te amar E se eu pareço vagabundo é que o amor maior Mora aqui no peito meu E se eu sou assim por ela É que aprendi que a vida é ela É que o amor dela sou eu E se eu pareço vagabundo é que o amor maior Mora aqui no peito meu E se eu sou assim por ela É que aprendi que a vida é ela É que o amor dela sou eu Meus dias sem te ver Dá vontade de morrer Eu tô enlouquecendo Eu tô enlouquecendo Tô bebendo pra esquecer Não sei nem me cuidar Longe de você não vai É uma pena que você não consegue entender Meu jeito louco de te amar E se eu pareço vagabundo é que o amor maior Mora aqui no peito meu E se eu sou assim por ela É que aprendi que a vida é ela É que o amor dela sou eu E se eu pareço vagabundo é que o amor maior É que o amor maior do mundo morra aqui no peito meu E se eu sou assim por ela É que aprendi que a vida é ela É que o amor dela sou eu E se eu pareço vagabundo é que o amor maior do mundo É que o amor maior do mundo morra aqui no peito meu E se eu sou assim por ela É que aprendi que a vida é ela É que o amor dela sou eu E se eu pareço vagabundo é que o amor maior do mundo É que o amor maior do mundo morra aqui no peito meu E se eu sou assim por ela É que aprendi que a vida é ela É que o amor dela sou eu É que o amor dela sou eu Eu tenho vergonha na cara Seu amor me ensinou a ser assim Você briga me manda embora Mas precisa de mim Somos face da mesma moeda Somos fogo da mesma paixinha Bate a porta e me espera amanhã Em frente ao portão Telefona se eu não apareço Um atraso qualquer é fatal Nosso amor tem momentos ruins Mas é cara de pau Nossas idas e voltas são tantas Que será que mantém nosso amor Que se acende com os nossos desejos Se apaga na dor Cara de pau Eita amor Cara de pau Mas é gostoso Esse amor é bom demais Cara de pau Sem vergonha e sem juízo Você quer e eu preciso Desse amor Cara de pau Telefona se eu não apareço Um atraso qualquer é fatal Um atraso qualquer é fatal Nosso amor tem momentos ruins Mas é cara de pau Nossas idas e sem juízo Nossas idas e voltas são tantas Nossas idas e voltas são tantas Que será que mantém nosso amor Que se acende com os nossos desejos E se apaga na dor Cara de pau Cara de pau Cara de pau Cara de pau Mas é gostoso Esse amor é bom demais Demais Cara de pau Sem vergonha e sem juízo Você quer e eu preciso Desse amor Cara de pau 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 Esse amor, cara de pau Mas é gostoso, esse amor é bom demais Cara de pau, sem vergonha e sem juízo Você quer e eu preciso Esse amor, cara de pau Cara de pau, esse amor, cara de pau Saudade, palavra bandida Que machuca a gente, faz enlouquecer Saudade me pegou de jeito Penetrou meu peito e não quer nem saber Saudade é feito uma navalha Que corta, estraçalha um pobre coração Saudade é coisinha danada Quando mal curada vira solidão Saudade é canga no pescoço Saudade é coisinha no carapé Saudade é injeção na nuca Dói que nem muito nunca quando é de mulher Saudade a gente não curte A saudade é chute naquele lugar Saudade pega que leva a toeira Saudade dói mais, espinho de gelar Saudade é matadeira, bandida é arteira Saudade é macoseira, gostosa de coçar A saudade é uma doença O sintoma é a carência e o remédio é se amar Saudade é canga no pescoço Saudade é foco que nunca tá da pés Saudade é injeção na luta, dói que bem mudou, tá quando é de mulher Saudade a gente não curte, a saudade é chute naquele lugar Saudade pega que nem rato é ir, a saudade dói mais que espinho de joar Saudade é matadeira, bandida é arteira, saudade é macoseira, gostosa de coçar A saudade é tudo isso, é peito, carapicho e gruda pra danar Saudade é matadeira, bandida é arteira, saudade é macoseira, gostosa de coçar A saudade é uma doença, o sintoma é a carência e o remédio é se amar Saudade é matadeira, bandida é arteira, saudade é macoseira, gostosa de coçar A saudade é tudo isso, é peito, carapicho e gruda pra danar Saudade é matadeira, bandida é arteira, saudade é macoseira, gostosa de coçar Fazer de coçar, a saudade é uma doença, o sintoma é a carência e o remédio é se amar Não sei imaginar sozinho Não consigo me ver sem você Esse amor já se tornou meu vício Sou escravo desse seu prazer Esse amor eu fiz na minha vida e dessa vida você é a direção Nos seus braços Nos seus braços sou o seu menino, você tem o meu destino em suas mãos O meu corpo pede o seu abraço Meu desejo pede o seu prazer Você está em tudo que eu faço Tudo tem um pouco de você Nosso amor é algo tão bonito que eu não me permito Você sabe o fim Eu sou a parte que me completa Você é a metade que faltava em mim Sou eu sei que sou Sou eu sei que sou Sou de você e você de mim Desde pra Deus Alguém assim Você na minha vida O meu corpo pede o seu abraço Meu desejo Meu desejo pede o seu prazer Meu desejo pede o seu prazer Meu desejo pede o seu prazer Você está em tudo que eu faço Tudo tem um pouco de você Nosso amor é algo tão bonito que eu não me permito Nosso amor é algo tão bonito que eu não me permito Pensar no fim Eu sou a parte que me completa Você é a metade que faltava em mim Sou eu sei que sou Sou de você e você de mim Tava faltando alguém assim Você na minha vida Sou eu sei que sou Sou de você e você de mim Desde pra Deus alguém assim Você na minha vida Pedi você e você de mim Deixe que eu te toque, que eu te apague, te sufoque no abraço meu Abraço meu Deixe que eu fale, que eu te açanhe, que eu te cale Põe um beijo meu Deixe que eu te tome, meus braços me conforme Defora o teu bem Deixe que eu faça de você o que eu quiser Me deixe enlouquecer, o teu desejo de mulher Me deixe descobrir, onde mora o teu prazer Deixe que eu te faça, tudo que uma mulher sonha Amor por muita graça, sem safado, sem vergonha Te fazer feliz por ser tão simplesmente uma mulher Simples, seja mais amada, mais feliz, mais desejada Tão bonita e tão ofrendada A mulher da minha vida, minha musa preferida Meu lindo corpo publicada Simples, seja mais formosa, mais incrível, mais gostosa Simples, seja mais gloriosa, dessa da minha paixão Simples, seja a mulher que o meu amor deseja e quer A dona do meu coração Deixe que eu te toque, que eu te apague, te suporte Um abraço meu Abraço meu Deixe que eu fale, que eu te assane, que eu te cale Com o meu beijo Deixe que eu te tome, meus braços é com fome Teu glória, o teu querer Deixe que eu faça de você o que eu quiser Me deixe enlouquecer, o teu desejo de mulher Me deixe descobrir, onde mora o teu prazer Deixe que eu te faça tudo o que uma mulher sonha Amor com muita graça, sem safado, sem vergonha Te fazer feliz por ser, tão simplesmente, uma mulher Simples, seja mais amada, mais feliz, mais desejada Tão bonita e tão ofrendada A mulher da minha vida Meu luta preferida Meu lindo corpo de fada Simples, seja mais formosa Mais incrível, mais gostosa Simples, seja gloriosa A densa da minha paixão Simples, seja a mulher Que o meu amor deseja e quer A dona do meu coração Simples, seja mais amada Que o meu amor deseja e quer A dona do meu coração Me diz como vai ficar Se o meu amor deseja e quer Se eu vejo o desejo que eu sinto Tudo aqui lembra a você Me diz como vai ficar Ver suas coisas espalhadas pela sala Como é que eu vou fazer Me diz como vai ficar Se o gosto e o cheiro do teu corpo Tá em tudo pelo ar Se a música que antes tocava Tá de novo a tocar Não tem jeito Mesmo até seus efeitos E o meu medo me faz lembrar Ah, esse amor me devora Descama meu peito Me deixa retado E cheio de medo Todo apavorado Pensando no que vai dar Ah, esse amor É paixão É um trem fora de hora É uma situação Que não tem quem dê conta É pau pra dar em coito Que bate e desmonta Me diz como vai ficar Se o beijo deseja o que eu sinto Tudo aqui lembra a você Me diz como vai ficar Ver suas coisas espalhadas pela sala Como é que eu vou fazer Me diz como vai ficar Se o gosto e o cheiro do teu corpo Tá em tudo pelo ar Se a música que antes tocava Tá de novo a tocar Não tem jeito Mesmo até seus efeitos E o meu medo E o meu medo me faz lembrar Ah, esse amor me devora Descama meu peito Me deixa retado E cheio de medo Todo apavorado Pensando no que vai dar Ah, esse amor É paixão É um trem fora de hora É uma situação Que não tem quem dê conta É pau pra dar em coito Que bate e desmonta Nossa primeira música no Brasil É verdade Simbora Você vive procurando a fórmula do amor Se entregando de alma e coração Quando o mundo se machuca e vê que não passou E um encanto Uma desilusão Usa meus beijos e abraços Pra se esconder da dor Quem se toca que eu posso gostar Abre os olhos, olha e volta Tudo que você criou Nosso fogo não dá pra apagar É só juntar as coisas Tá tudo no ar Ingrediente nessa Perceita de amar Bebe, bebe E pega aquele abraço Que eu te dei No dia em que ele te deixou Junte com as noites No meu colo Cada dor Que você chorou Me surre em todo o brilho Dos meus olhos Só de ver Você me procurar Vai ter na sua frente Tudo que precisa Na receita de amar Ei, meu irmão É só juntar vai É só juntar as coisas Tá tudo no ar Ingrediente nessa Receita de amar Receita de amar Receita de amar Pega aquele abraço Que eu te dei No dia em que ele te deixou No dia em que ele te deixou Lunte com as noites No dia em que ele te deixou Doente de amor Procurei remédio na vida noturna Com a flor da noite Minha noite é essa música Os integrantes da vida noturna Se foram dormir E a dama da noite Estava comigo Também foi embora Fechando-se as portas Sanzi de novo Tive que sair Sair de que jeito Sim, sei o rumo Para onde vou Muito vagamente Me lembro que estou Em uma boate Aqui na zona sul Eu bebi demais E não consigo me lembrar Se quer Qual é o nome Daquela mulher A flor da noite Da boate azul E quando a noite Vai se agonizando No caral da aurora Vejo os integrantes da vida noturna Se foram dormir E a dama da noite Ele estava comigo Também foi embora Fechando-se as portas O nome daquela mulher A flor da noite A flor da noite Da boate azul Tão rascando-se as portas Tão rascando galera Meu amor Meu amor vai decidir Meu amor vai decidir agora Se ela vai embora Se ela vai embora Ou se vai mudar Se ficar tem que ser do meu jeito E os meus direitos Eu vou exigir Afinal eu sou seu marido É uma injustiça O que faz sorrir Do sofá da sala Não vou mais dormir Toda noite é uma agonia Do sofá Eu vejo ela sob a cama Camisola toda transparente É muita tortura Meu bem pra quem ama Me invade um desejo louco Vou tocar seu corpo Diz pra mim sair Mas agora vou ser muito macho Nem que eu ponha a nossa casa Abaixo no sofá Na sala Não vou mais dormir Toda noite é uma agonia Do sofá Eu vejo ela sob a cama Camisola toda transparente É muita tortura Meu bem pra quem ama Me invade um desejo louco Vou tocar seu corpo Diz pra mim sair Mas agora vou ser muito macho Nem que eu ponha a nossa casa Abaixo no sofá Na sala Não vou mais dormir Música A nossa vida virou circo de teatro E eu estou fazendo papel de palhaço Você em cena É uma atriz boa de fato E nesse drama O irreto é meu fracasso Cenas de amor São vividas neste palco Em cada ato Faz de mim o que vem quer Como fome Um homem forte Vira trapo Pela magia Do amor E uma mulher E uma mulher Quando me lembro O que vem acontecendo Tenho vontade de bater na sua cara Mas o meu coração Mas o meu coração não tem vergonha Quando lhe vejo O bandido quase para Estou sabendo Que os vizinhos me chamam Daquele nome tão lugar e conhecido Eu não importo por que desse nosso drama Não sei se sou o seu amante ou seu marido Quando me lembro Do que vem acontecendo Tenho vontade de bater na sua cara Mas o meu coração Mas o meu coração não tem vergonha Quando lhe vejo O bandido quase para Estou sabendo Que os vizinhos me chamam Daquele nome tão lugar e conhecido Eu não importo por que desse nosso drama Não sei se sou o seu amante ou seu marido Mas o meu coração não tem vergonha Obrigado.